Me envolvi em seu amor Me deixei fascinar Te entreguei o meu amor Sem medo e sem pensar Transformei em minha esposa Quem só pensava em voar Voa mariposa Vai para longe de mim Sai em busca de emoção Vai sofrer meu coração Voa mariposa Don't fly far away from me Let me hope that you come back To love and stand by me Vom Kopf bis Fuß erliet Bin ich total in dich Im Schmetterling des Herzens Ja, alles ist für mich Den Garten meiner Liebe Hab ich dir allein geschenkt Vertrauen ohne Grenzen Dass alle Ketten sprennt Voa mariposa Flieg mein Schmetterling Such die große Liebe Die ich nicht mehr für dich bin Voa mariposa Fliege nicht weit weg von mir Lass mich daran glauben Du kommst bald zurück zu mir I fell in love with you My heart is dancing jive My butterfly My sweetheart My everything in life For keeping it is love I give you my heart too My trust has never limits I hope not losing you I hope not losing you Voa mariposa Fly my butterfly I wish you really all the best And please don't say goodbye Voa mariposa Don't fly far away from me Let me hope that you come back To love and stand by me But now I'm sad it's true My sky is grey not blue Because you say you won't be free And fly away from me And fly away from me The garden of my love Is here for you to smile I pray you hear my voice of heart And hope can hear it call Voa mariposa Fly my butterfly I wish you really all the best And please don't say goodbye Voa mariposa Don't fly far away from me Let me hope that you come back To love and stand by me Sou aquele passarinho Que não pode mais voar A espera de um remédio Que é capaz de me curar Vê se volta pra ficar Ou me leva com você Longe de ti sofro muito E sem você não sei viver Voa mariposa Vai para longe de mim Sai em busca de emoção Faz sofrer meu coração Voa mariposa Voa mariposa Não quer mais o meu jardim Mas um dia sei que volta E leva a tristeza de mim Voa mariposa Fliegue mais metade Such de grosse liebe Ich nicht mehr flue dich bin Voa mariposa Fliegue nicht weit weg von mir Lass mich daran glauben Du kommst bald Slip to me I'm feeling like a bird That anymore can fly Helplessly I'm searching For the answer why They say the time he's roused Is killing every pain I beg you save my broken heart Don't let me wait in vain Voa mariposa Fly my butterfly I wish you really all the best But please don't say goodbye Voa mariposa Don't fly far away from me Let me hope that you come back To love and stand by me Voa mariposa Fly my butterfly I wish you really all the best But please don't say goodbye Voa mariposa Don't fly far away from me Let me hope that you come back To love and stand by me Voa mariposa Voa mariposa Vai para longe de mim Sai em busca de emoção Vai sofrer meu coração Voa mariposa Não quer mais o meu jardim Mas um dia vê se volta E leva a tristeza de mim Voa mariposa Vai para longe de mim Sai em busca de emoção Vai sofrer meu coração Voa mariposa Não quer mais o meu jardim Mas um dia sei que vou Bem leva a tristeza de mim I queria besser Porque como eu og e sou Você ageç меня E ele me conhece Eu sinto E ele me conheço Podeיו E ele me conhehov E ele me confere E ele meinspira E ele meia Mel Tra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto